Amigos e amigas, hoje estou aqui para mais uma vez, em mais um ano, convidar a todos para que participem conosco da 11ª caminhada em memória das vítimas da chacina da Baixada, que morreram no dia 31 de março de 2005. Conto com a ajuda de vocês, conto com todos, todos os familiares e amigos de vítimas de violência do estado do Rio de Janeiro, para que nós, juntos, unidos, em uma mesma caminhada, estejamos aqui não só para homenagear as vítimas do dia 31 de março, mas para homenagear todas as vítimas de violência do estado do Rio de Janeiro. Cada dia mais familiares sofrem por conta dessa violência que nós estamos vivendo no nosso estado. Por isso, eu chamo a todos para que participem, estejam conosco. A 11ª caminhada da chacina da Baixada vai acontecer no dia 31 de março. A nossa concentração vai ser às 13 horas, em frente a Besouro Veículos, na Via Dutra, e de lá sairemos em caminhada, percorrendo todos os locais onde as vítimas foram assassinadas aqui em Nova Iguaçu. Conto com vocês, conto com a presença dos familiares e dos militantes, para que juntos possamos fazer essa caminhada. Obrigada.